No Hiperconectado de hoje o assunto é polêmico, a treta já passou, mas eu aposto que você não consegue evitar a ilusão. O vestido famoso é preto e azul ou branco e dourado? E se eu disser pra você que tem cores que só acontecem na nossa cabeça? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado mais colorido que a gente já fez por aqui. No programa de hoje a gente vai falar sobre cores e como nós as enxergamos. Mas pra começar é bom a gente entender o que são as cores. Azul, vermelho, verde, amarelo, pra falar sobre cores a gente precisa falar sobre a luz. Luz é um tipo de onda do campo eletromagnético como as ondas de rádio. A única diferença entre elas é o comprimento de onda. Cada um desses comprimentos é uma cor diferente. O espectro de cores visíveis vai do vermelho ao violeta, da menor pra maior frequência. A luz do Sol pode parecer que não tem nenhuma cor, mas na verdade todas as cores do espectro visível estão dentro da luz do Sol. As cores que nós enxergamos nos objetos são, na verdade, as cores que não são absorvidas. Quando a luz branca é decomposta, nós vemos o espectro, que são inclusive as cores do arco-íris. O professor do Instituto de Física, Miki Amuramatsu, mostrou pra gente. Nós estamos decompondo a luz branca através de um prisma. Então, a luz branca, um feixe bem estreito da luz branca, está passando por um prisma, está decompondo. E aí você tem as diversas cores, desde o vermelho, laranja, amarelo, verde e até o violeta. Então, o fenômeno que aparece quando chove. Então, você tem as gotículas no ar e forma, então, o arco-íris. Para entender como é a percepção do olho humano para cores, a gente conversou com a oftalmologista Paula Yuri Sakai. Quando a gente fala no olho, nós temos receptores de luz, são células que recebem luz. E essas células que recebem luz e que são responsáveis pelas cores, elas são chamadas de cones. Os cones são de três tipos. Esses três tipos, eles vão cobrir praticamente todo o espectro visível de luz. Então, a gente tem os cones que respondem ao comprimento de onda curto, que são os cones azuis. O comprimento de onda média respondido pelo cone verde e o comprimento de onda longo pelo cone vermelho. Então, a combinação de todos esses fotorreceptores chamados cones possibilita que a gente consiga enxergar toda essa gama imensa de cores que a gente tem no universo que vem da luz branca. Vermelho, verde e azul. São essas três cores que os nossos olhos captam, que deixam a gente enxergar todas as outras cores. O Miki Muramatsu explicou na prática como a combinação do vermelho, verde e azul funciona. Nós temos aqui a combinação de três lâmpadas, né? As três lâmpadas. Azul, vermelho, verde e azul. E aí, a combinação deles que vai formar outras cores, né? Que em inglês é red, green, blue. E que a gente chama isso de RGB. Deixa eu ver então o que acontece quando a gente enxerga cada uma dessas cores em separado e o que acontece conforme a gente vai somando essas cores. Vamos fazer uma experiência, né? E vamos acendendo e combinando essas cores, né? Bom, se eu só acender só o azul, então você tem uma sombra do azul. Certo. Do azul aqui. A sombra do azul, que cor que é? Preto. Preta, exatamente. Preta. E de repente toda a minha roupa que não é azul está preta também. Fica preta também. Porque aqui tem dois conceitos importantes, absorção e emissão de luz, né? Então aqui ele vai absorver todas as cores e vai emitir o azul. Como tem só o azul, então tudo que é azul vai aparecer, né? Certo. Então essa parede é branca, então vai aparecer o azul. Certo. E a mesma coisa com o verde, né? O verde também é a mesma coisa. A sombra do verde. A mesma coisa acontece com o verde. A parede branca emite o verde e a sombra é preta. O professor Miquia também repetiu com o vermelho e o resultado é o mesmo. Então vamos fazer vermelho com o verde. Certo. O vermelho com o verde, ele vai dar o quê? Vai dar um fundo amarelo. Fica o fundo amarelado. Fica o fundo amarelado. Então eu tenho o vermelho batendo na parede aqui na sombra do verde. Sim. O verde batendo na sombra do vermelho. E onde combinam os dois? Dá um amarelo. O fundo fica amarelo. Fica amarelo. Certo. E aí vamos pegar outra cor aqui. Agora tem o vermelho com o azul. O que cor que fica o fundo? Fica esse rosa aqui, né? É o rosa. Magenta. Magenta. Vê se o nome oficial é o magenta. Certo. Fica o magenta, né? Você tem o magenta aí. E finalmente o verde com o azul. Então vai dar um... É um azulzinho claro. Que é o ciano. Então aparece o ciano aqui. Então a gente já viu o amarelo. Amarelo. A gente já viu o magenta. Magenta. E agora o ciano. E o ciano. Da combinação de verde com azul. Isso. Então eu consigo ver aqui, né? Na sombra do azul aparece o verde. Na sombra do verde aparece o azul. Viu? E agora... Agora vamos acender os três. Que cor vai ficar? Aqui agora a gente coloca o nosso corpo. E você vai ver então que você vai ver as sombras coloridas. Aí a gente consegue ver aquela combinação de cores toda. Então é daqui que vem as cores que a gente enxerga. Dessa combinação dos tons verde, vermelho e azul. Isso. Da fantástica. Da ativação desses cones, vermelho, verde e azul, que tem diferentes comprimentos de onda, a gente interpreta cores que nem existem no espectro de luz visível. Como é o caso do rosa, que é mais próximo do magenta, que a gente viu no experimento com luzes com o professor Miquia. Então são esses três tipos de cones, com essa mistura intercalada, que vai me dar uma cor que não existe no espectro visível de luz, que é o caso do rosa ou o caso do magenta. Quando a gente olha o espectro de luz, ele vai do violeta até o vermelho. Então a gente precisa ali ter... É como se fosse um intermediário que a gente não vê nesse espectro, mas a gente consegue fazer essa combinação do violeta, do roxo e do vermelho. Para, em quantidades diferentes, fazer se é tom rosa ou magenta. Lembrando que a iluminação é importante. A iluminação é importante porque o mesmo comprimento de onda ou a mesma cor, que com a iluminação ela pode ser laranja, com a outra pode ser marrom. Então a iluminação, ela é importante para a gente poder decifrar, discriminar a cor, lembrando que quando a gente fala em cor, a gente tem algumas propriedades, que é a matiz ou o tom ou a cor que a gente diz, mas a gente também tem saturação e brilho. Então se eu olhar, por exemplo, uma bola vermelha, uma esfera vermelha, com três dimensões, o meu cérebro entende que o que está na sombra e é um vermelho escuro, ou o que está mais na luz e é um vermelho claro, são todos o mesmo vermelho, mas com iluminações diferentes. O cérebro quando ele olha, ele interpreta vermelho, mesmo que atrás seja uma cor um pouquinho diferente ou marrom. Então a gente fala que a cor, ela, não diria que aquela cor não existe, ah, é vermelho, pode ser marrom por estar menos iluminado, mas o cérebro interpreta como vermelho. Então a cor eu preciso da luz, eu preciso do olho, com esses três tipos de cores, e eu preciso dessa interpretação. Então eu digo que a cor é uma interpretação perceptual que o cérebro dá a um determinado comprimento de onda emitido por um objeto. Eu gostei da sua fala da interpretação do cérebro. O quanto que o cérebro precisa interpretar de uma imagem para a gente poder ver, por exemplo, as cores que estão nela? As cores, elas são determinadas por áreas específicas do cérebro, principalmente a área V4. Então é uma área que faz essa codificação. Então, às vezes a gente aprende que um vermelho é vermelho, e esse vermelho é vermelho para mim, mas pode ser um vermelho um pouco diferente para você. Então o cérebro, ele vai determinar, e eu vou te perguntar que cor que é essa? Você vai me dizer da bola vermelha da esfera que é vermelho. E a hora que eu olho, eu também vou dizer que é vermelho, mas de repente, para mim, esse tom é um pouco diferente. Então o cérebro, ele interpreta, ele aprende, e ele faz essa interpretação da percepção de cores, que tem a ver com a iluminação, que tem a ver com a experiência que você teve em relação às cores. É por isso que às vezes, mesmo os meus cones respondendo de maneira diferente dos seus cones, é vermelho para mim e é vermelho para você. Pensando nisso que a Paula Sacal disse, agora a gente pode partir para a polêmica de se o vestido é branco e dourado, ou azul e preto. Mas antes, também é importante a gente saber como um objeto, como um vestido, tem sua cor. Então, professor, eu queria aproveitar as três cores que a gente tem aqui, para a gente entender como que uma luz de uma cor pode influenciar na cor que a gente enxerga e que volta para o olho. Nesse caso, essa camisa aqui está sendo iluminada com uma luz, assim, teoricamente branca, né? E aí, ele é uma cor vermelha. Por que é vermelho? Porque ele absorve todas as cores, e reflete o vermelho. Então, essa aqui é azul, por exemplo, devolve azul. Ela devolve azul, exatamente. E essa aqui é roxa? Devolve roxo, então por reflexão. Certo. Então, absorção e reflexão, nesse conselho. Agora, podemos brincar um pouquinho com as cores, né? Por exemplo, se eu colocar, vamos apagar as cores e deixar o vermelho, né? Certo. Mas está tudo da mesma cor agora. É, o vermelho. No caso aqui, ficou o vermelho um pouco pálido, mas ficou o vermelho. Porque o vermelho, ele incide o vermelho, reflete o vermelho. Certo. Então, fica o vermelho. Mas aí, até a camisa do senhor também está vermelha agora. É, pode comer avermelhado, né? Então, agora vamos apagar o vermelho e vamos acender o... Até a minha ficou preta aqui, ó. Exatamente. Por quê? Porque não chega a... não é a luz branca. Aqui só chega a luz verde. Então, como esse pigmento absorve todas as cores e só reflete o vermelho, como não chegou o vermelho, então não vai refletir nada. Se não reflete nada, é preto. Exatamente. Então, se eu estivesse batendo uma... se eu estiver embaixo de uma luz que ela é mais azulada ou que ela é mais esverdeada, as cores todas vão mudar por conta do quanto entra e o quanto absorve. Isso, exatamente. Esse é o conceito de absorção e reflexão da luz. Deixa eu ter que ligar o azul também. Continua preta. Continua preta. O azul continua preta, porque não chega nenhuma luz que é luz branca ou a luz vermelha. Então, ela absorve todas as cores e fica preto. E se eu ligasse só o vermelho junto com o azul? É. Agora ela volta a ficar vermelha. Fica vermelha. E agora eu consigo ver a diferença das cores. Exatamente. E ainda tem mais. Como a cor que a gente vê também depende da luz que é absorvida, a Paula ajuda a gente a entender como isso faz diferença na cor do vestido. Se essa pessoa tiver com esse vestido aqui conosco, na parte presencial, provavelmente a gente vai ver da cor que é o vestido. Mas quando a gente vê isso numa câmera, numa foto, dependendo da iluminação, pode nos trazer essa percepção diferente. Então, vai muito da experiência que a gente tem em relação àquela cor, àquela percepção que a gente tem, esses canais de oponência, de experiência que a gente tem em relação aos tons, aos matizes. Então, o cérebro consegue fazer uma calibração, considerando essa iluminação, a saturação e o brinde. O vestido é azul e preto. Não adianta discutir porque a própria fabricante e a dona do vestido já confirmaram que essa é a cor. Mas a ilusão persiste. E para mostrar por que, o ilustrador Cristiano Siqueira mostrou para a gente como a iluminação pode afetar a nossa percepção. Cristiano simula uma luz sobre cada um dos dois vestidos de cores diferentes. Sobre o vestido de azul escuro, ele coloca uma luz amarela. Ele saiu de um azul vivo para um azul misturado, por causa da incidência da luz. No vestido amarelo, ele simula uma luz azulada, que muda a nossa percepção do amarelo e do branco do avental. Ele saiu do branco, quase puro, para um azul. Porque está escuro e a luz é azulada. A luz azulada. E assim, aí se você pega essa cor nesse contexto e essa cor nesse contexto, ela acaba sendo a mesma. Então é isso que dá o bug na cabeça das pessoas. Mas se você imaginar toda a dinâmica, não. É o que acontece de verdade. O que a gente vê então são as misturas das cores do vestido com a luz que incide nele. A chave para a gente poder decifrar esse enigma da cor está na forma como o nosso cérebro e os nossos olhos evoluíram dentro de um planeta onde a luz muda durante o dia. Logo pela manhã, quando o sol nasce ali de madrugada, a luz é mais avermelhada. Durante o dia, lá pelo meio-dia, ela é mais branca ou azulada. E no fim do dia, perto do pôr do sol, ela volta a ficar mais avermelhada, mais alaranjada. E o cérebro meio que desconta isso e atribui a cor da luz também para a gente poder chegar no que seria a cor verdadeira de um objeto. E a diferença no vestido vai acontecer dessa forma. Tem gente que está ali vendo a luz azul, mas o cérebro está descontando isso como a luz que incide no vestido e não na cor dele. E aí o que o cérebro interpreta por baixo disso é que seria uma cor branca e dourada. E você, está vendo quais cores? Na minha visão, eu vi a cor meio avermelhada, meio branco, tá? Eu, mas eu olho, eu vejo branco, vestido branco com detalhes dourados. Meu nome é Rafaela, eu moro aqui em São Paulo e a cor que eu vi foi azul e preto. A polêmica do vestido começou de uma forma bem acidental até, quando alguém compartilhou na internet a foto de um vestido de festa. Mas esse é um problema que é até relativamente comum. Acontece bastante das pessoas provarem uma roupa no provador e depois, quando levarem essa roupa para casa, estranharem a cor do tecido em outra iluminação. Você falou da iluminação no restaurante ou em outros lugares onde esse aspecto pode mudar o que a gente está comprando, né? De repente, um trocador onde a roupa fica bonita e a hora que você leva para casa, ela não tem aquele tom que a gente estava vendo. Tem algum outro lugar, alguns comércios onde esse tipo de iluminação faz diferença? Tem, Átila. Nos açougues, por exemplo. No açougue, quando a carne fica exposta, ela antigamente ficava com uma luz vermelha. Então, a gente via a carne com uma coloração bem bonita porque refletia essa luz vermelha e nossos olhos absorveiam essa coloração vermelha. Então, há muito tempo, nos açougues, para que a gente veja a cor real da carne, a gente precisa ter uma luz branca. Então, se no seu açougue tiver uma luz branca, você certamente vai estar recebendo a cor, né? O seu cérebro vai estar decodificando aquela cor como a mais próxima do que realmente a carne está. Eu te juro que eu já vi isso e eu não sabia que era esse fenômeno. Talvez acostumado com a luz branca aqui no Brasil, mas numa viagem pelo Japão, eu fui em peixarias lá no mercado de peixe e se você chegava, o peixe estava lindo, o salmão estava rosadinho. Aí você tira, a hora que você sai na praça de alimentação para comer, a carne estava mais pálida. Eu falava, uai, por que ele estava tão forte? É o raio da iluminação. Aqui no Brasil, a gente coloca a luz branca. No próximo bloco, a gente te mostra como esse conhecimento todo da percepção das cores é aplicado na arte. E a gente também te mostra cores que nós não enxergamos. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, a gente já viu como as luzes podem determinar as cores que a gente enxerga. Agora a gente te mostra como um profissional, o ilustrador Cristiano Siqueira aproveita esse conhecimento no seu trabalho. Eu queria entender do ponto de vista prático o que você, como ilustrador, como artista, precisa levar em conta de cores e das luzes que vêm em cima delas para poder compor uma arte, por exemplo. O que a gente sempre considera é um ambiente que os objetos vão estar. Então, o tipo de sensação que é passar. Na ilustração, a gente sempre dá uma dramatidade maior. Então, nem sempre a cor é representada fielmente. Então, a gente faz sugestões com aquelas cores para que as pessoas percebam que ambiente que aqueles objetos estão. Porque como a gente está montando... É como se fosse uma ilusão. A gente está montando uma ilusão feita de linhas e formas e cores. E aí, isso tem que convencer quem está vendo. Então, no caso aqui desse trabalho, aqui a gente está vendo os personagens já com tratamento para o ambiente que eles vão entrar. Primeiro, eu desenho eles livremente e eu jogo as cores que, como a gente percebe, ou no caso, como a gente lembra das cores. No caso dos animais, eu peguei algumas referências fotográficas para saber mais ou menos as cores que eles são. Então, no caso do Mico Leão, ele tem o nome dourado. O pelo dele, o reflexo da luz, dá esse aspecto dourado. Mas na imagem, a gente percebe que é um tom mais alaranjado. Então, eu trabalho muito assim. As cores que eu uso é muito... Tem que trabalhar não só com a realidade do objeto, mas como as pessoas percebem as cores também. É como se o que eu estiver desenhando tem que parecer mais do que ele é. É hiperrealista, né? Isso, é. No caso de como é um cartum, ele trabalha muito essa lembrança mais emocional, né? Então, tem que ser aquela, tipo, o Mico Leão com a cor, com a pelezinha marrom, né? Com a carinha fofinha. Isso, com a carinha fofinha. Aí, no caso da onça também, tem a parte alaranjada, né? Que não é exatamente a cor, mas é uma cor parecida. Que na memória das pessoas, se for descrever uma onça, ela vai descrever desse jeito. E aí, primeiro, eu desenho assim, faço as cores com algumas sombras bem pequenas, só para ter um contraste entre um personagem e outro. E aí, depois, eu aplico um overlay com uma cor... Com a cor, no caso aqui, um tom meio avermelhado. Então, aqui, o que você fala do overlay é como se ele estivesse embaixo de uma luz avermelhada. Sim, sim. Se fosse uma camada, né? Imagina que a luz, ela entrou como se fosse um papel, sei lá, um papel celofane, né? Para tudo isso, ela ser aplicada no ambiente e fazer sentido a composição. Faz todo sentido agora. Quer dizer, o vermelho da luz do fogo, aquele alaranjado da chama, e por isso o contorno amarelo. Isso, aí o contorno amarelo para dar essa... para ela ficar mais pertencente ao ambiente, né? E dar um pouco mais de dramaticidade, que no caso, como eles estão sendo ameaçados pelo fogo, é como se o fogo estivesse muito perto já deles, né? Então, tem esses recursos que são visuais, mas também são dramáticos. E você vê, agora que você mostrou a composição, as cores estão super naturais para mim. Eu estou vendo como se fossem as cores originais. Mas quando você mostra separado, ali sem o fogo ao redor para mostrar o que são as cores, dá para reparar mais que as cores estão diferentes, né? Que o branco está rosado, o jacaré que antes era verde, agora ele parece mais marrom, ele está mais cinza, né? Para o que eu estou vendo aqui. O mico-leão está mais laranjinha agora. E mesmo o amarelo aqui da arara já está mais para o laranja do que o amarelado, né? E mesmo o branco, eu não uso o branco total. Porque, por exemplo, aí vocês estão vendo o fundo branco da tela, que é o meu papel, vamos dizer assim, né? Eu já uso um branco já modificado, porque a percepção desse branco no personagem não pode ser igual a do fundo. Senão ele fica parecendo transparente. Exatamente. Aí quando você joga aqui, esse é o original. Ah, agora dá para contrastar bem ali. Fica bem contrastado. Mas a percepção dele dentro do ambiente ainda é... Você entende aquilo como é uma parte branca. Exato. E se você... Tem como você tirar o overlay aí dentro para ver como é que fica? Se você não tivesse feito essa correção? Tem. É, é. Agora fica falso. Aceso. Parece que alguém tirou ele da cena e falou, não, pera, deixa eu pôr esse objeto para cá. É, até aqui vai ter... Então assim, parece que ele não está pertencendo. Parece que tem uma luz em cima dele e ele está fora do... Parece que ali atrás é um cenário. Na década de 1890, Claudio Monet pintou uma série conhecida como a Catedral de Rouen. Ele passou dois anos pintando a mesma fachada da mesma catedral em diferentes condições. Horários do dia, condições meteorológicas, estações do ano, mostrando como muda a nossa impressão das cores da mesma fachada, da mesma catedral. No final, em 1895, ele escolheu as 20 melhores pinturas para exibir em Paris. A gente já viu como a nossa visão em cores depende da combinação desses três cones. Vermelho, verde e azul e a interpretação do nosso cérebro. Ou seja, nós somos animais tricromáticos. Tudo que a gente vê depende dessa combinação. Mas você pode imaginar que tem animais na natureza que têm olhos diferentes dos nossos. Pois é, os animais realmente vão enxergar o mundo, de forma geral, muito diferente da forma como nós humanos enxergamos. Animais que enxergam mais cores que os seres humanos. Aves, répteis... A gente sabe que esses dois grupos são tetracromatas. Ou seja, eles utilizam quatro curvas diferentes, quatro classes diferentes de fotorreceptores na retina para comparar a atividade entre eles e chegar a uma visão de cores. E por causa disso, esses animais vão captar luz desde o espectro UV até o espectro vermelho. Então eles vão captar praticamente todo o espectro de luz visível em UV e comparar tudo que está dentro disso para poder ter visão de cores. As penas de aves que refletem luz UV e a gente não enxerga, eles vão enxergar escamas de lagartos. Por exemplo, existem lagartos que têm regiões do corpo que refletem luz UV que a gente não consegue enxergar, mas esses bichos estão enxergando. São regiões às vezes escurecidas ou claras ou regiões azuis. E em cima disso, você tem uma reflexão de luz UV. Isso tudo serve para apresentar para parceiros reprodutivos se aquele animal tem qualidade se é um animal que está parasitado ou não parasitado. Existem várias hipóteses que surgiram para explicar isso. Um outro grupo de animais que pode ver mais cores do que nós e até mais cores do que os animais tetracromáticos é o grupo das borboletas. Tem pesquisadores que sugerem que as borboletas podem ser pentacromáticas. Esses bichos, eles conseguem diferentemente das aves e de outros animais que enxergam luz UV, como, por exemplo, as abelhas, que são tricromatas, e até mesmo animais dicromatas, como ocorre na maior parte dos mamíferos, que utilizam só duas curvas, que é o caso, por exemplo, dos seres humanos daltônicos. Mocegos, roedores murinos, eles também têm visão ultravioleta e juntando mocegos, abelhas, aves, répteis, todos esses animais não têm a capacidade que as borboletas têm de conseguir comparar uma cor ultravioleta com outra. Todos os animais que enxergam UV, eles detectam UV e comparam com outras cores dentro da faixa visível então eles conseguem detectar a presença e ausência de UV, mas as borboletas, diferentes de todos esses outros, elas conseguem comparar um UV mais longo de um UV mais curto, né? É difícil até de explicar como é que seria isso, mas seria um UV mais UV e separar de um UV que seja menos UV ou seja mais para o lado do violeta. Esses animais realmente têm uma possibilidade de enxergar o mundo de uma maneira muito diferenciada. Da mesma maneira, a gente descobriu recentemente que nas últimas décadas que mocegos também enxergam luz UV e em estudos do nosso laboratório a gente mostra que mocegos refletem luz UV então é possível que os mocegos não sejam tão escuros na visão dos próprios mocegos quanto a gente acha. Eles podem ser animais mais azulados, mais violeta, flores, né? Existem flores que nós enxergamos geralmente como sendo, por exemplo, amarelas, mas se essas flores, além de refletir essas cores no espectro visível, elas também refletirem luz UV elas vão parecer mais esbranquiçadas na visão de borboletas e de abelhas. Se flores brancas que na nossa visão são brancas elas também refletirem luz UV elas vão parecer mais violeta, né? Mais azuladas na visão de todos os animais que enxergam também luz UV. Então realmente de forma geral os animais têm uma capacidade de enxergar um mundo de uma maneira muito diferente da nossa. Pois é, nada como viver das cores para poder realmente apreciar todas as cores que elas têm. Mas mesmo a nossa visão mais simples com só três cores também permite a gente ver um mundo muito rico especialmente se ele for pintado pelas mãos de um artista sensível como o Monet. Então com polêmica de vestido ou não eu espero que você tenha apreciado esse passeio por como o nosso cérebro deixa esse mundo mais colorido e mais rico. E aí Legenda Adriana Zanotto